O que eu vejo é que nós somos um partido de direita e temos poucos partidos que se dizem de direita hoje no Brasil. O PL se diz de direita, o Novo se diz de direita, quem mais? Então, acaba que tem muitos pontos de contato, é claro, entendeu? Aliás, o Poder 360 divulgou uma matéria das votações no Congresso e vocês mostram que o Novo é o partido mais de direita no Brasil, seguido pelo PL. Então, é normal isso. Agora, como oposição, quais são os partidos de oposição? Cadê o MDB do prefeito atual que está ali dizendo que é o prefeito bolsonarista? Nas votações, o MDB é base no Lula, entendeu? E nas 12 partidos da coligação do prefeito, quais que são a oposição, entendeu? Então, no fundo, o Novo e o PL acabam sendo os partidos de oposição também ao governo Lula hoje. Então, tem essa coisa de que, no fundo, a gente acaba votando de maneira muito igual em diversas pautas. Então, é natural para o eleitor, de alguma maneira, ver certas similaridades. Mas o que diferencia o Novo do PL? Porque você citou essa reportagem do Poder. De fato, lá na cobertura do dia a dia da Câmara, eu vejo muitos deputados do Novo votando quase sempre, junto com os deputados do PL mais fisiológicos, por assim dizer. Eu queria que você falasse o que diferencia o Novo do PL. E eu já emendo uma outra pergunta, que é o que diferencia você de outros candidatos de direito nessa eleição, né? Então, por que votar em você e não, por exemplo, no Pablo Marçal, até você estudou o MDB, não sei se você considera o atual prefeito de direito Ricardo Nunes, enfim. Alguém aqui que está nos ouvindo sabe quem é o presidente do Partido Novo? Eu vou dizer o nome dele, Eduardo Ribeiro. Mas eu vou dizer isso para vocês, pouco importa hoje. Porque eu fui dirigente partidária e as decisões são colegiadas. E agora, com o novo estatuto, vai ser mais ainda. Vai ter uma votação com mais de 100 delegados do Brasil inteiro. Essa é a grande diferença. O PL tem um cacique. Todo mundo sabe quem é, Valdemar Costa Neto. Para mim, essa é a grande diferença. Outra coisa, dentro, eu não sei como é que funciona no PL, tá gente? Então, desculpa, eu vou falar do Novo, que eu sei. Ética é fundamental. Então, se alguém pisar fora das quatro linhas da ética, automaticamente é expulso. Automaticamente é expulso. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.